MÚSICA Tudo bom, Valdir? Boa tarde. Chegar filmando, tudo bom? Chique. Beleza. Eu vim com a moça que vai querer fazer pesquisa, talvez se der tempo você conversar com ela um pouquinho depois. Ô Valdir, por onde que nós vamos começar? Bom, se quiser você pode ir filmando aí, daí nós vamos parar lá onde eu faço as mudas no meio ali. Você quer que eu coloque uma bota ou dá pra ir assim? Não, é tudo limpinho. Tudo limpinho? Aqui já é pra receber assim, pra trocar ideia e ver como é que é o procedimento. É, vamos conversar um pouquinho da sua vida. Eu quero primeiro saber quem que você é, pra depois você explicar o que que você tá fazendo aqui. Então, eu... Seu nome completo? Como que é? Meu nome completo eu sou Valdir Rodrigues de Moura, né? Nascido? Nascido e criado aqui em São Luís, mas eu sou daqui do bairro Matosene, que é o município aqui, né? E a data que você nasceu? Sou nove do sete de setenta e um. Setenta e um. Você é nascido e criado aqui? Aqui na Roça. Sou filho de produtor mesmo, de agricultor, né? De agricultor? De agricultor. O seu pai era lavrador? Lavrador. Ele tinha terra? O seu pai trabalhava pros outros? Só trabalhava pros outros. Só trabalhava pros outros? Só mexia na terra dos outros. Aham. E aí você... Por que que você não foi morar na cidade? Explica pra mim. Então, que daí é o seguinte, eu estudava numa escolinha, que é a escolinha aqui do... Tomou pra falar? A escolinha do Maurício. Sim. Então eu estudava lá de manhã, que era das sete ao meio-dia. Aí eu pegava, ia embora pra casa e ia trabalhar, que antigamente plantava na queimada, né? Há uns trinta anos atrás, mais ou menos, era na queimada que eles plantavam. Aham. Daí eu ia limpar milho pra ganhar os cruzeiros. Na época era um cruzeiro que falava. Daí eu começava a trabalhar com o sismal de comprar uma bicicleta. Aham. Na época era um BMX que fala que tem um encontro, sei lá. Daí eu ia pra escola de bicicleta. Né? Descalço, mas de bicicletinha. Eu trabalhava. Aí depois eu cismei no reclê e gostava de jogar bola. Daí eu fiz uma proposta pro professor. E na aula da tarde, que era quarta e quinta da série que eu fazia, tinha o reclê que jogava futebol. Na parte da manhã eram as meninárias que gostavam de ficar passando anelzinho na mão, sabe? Dava a partir na praça, que aqueles negócios. Daí eu fiz uma proposta pra ela assim, ó, professor, deixa eu participar na brincadeira da tarde. Aí faz uma hortinha no fundo da escola. Porque antes dava sopa na escola. Cozinhava na escola. Daí eu plantava couve e cebolinha. E a professora é viva até hoje. Ela vai na feirinha, até tirou foto comigo. Falou, Valdeiro, antigamente era couve na sopa. Então já vem essa origem. Grosado com fubá. É, já vinha e esse trabalho deu pra andar natural, já vinha já 30 anos atrás. Você já tinha um interesse assim? Já tinha de ficar. Por isso que eu levei a sério. Por isso que deu certo. Então, mas isso que eu queria saber. Você veio da agricultura tradicional, que na época também nem usava químico. Não usava nada. Não usava nada. Eles plantavam na queimada, né? E como que você percebeu o valor dessa coisa do orgânico, de plantar ainda mais aproximado da natureza, sem o uso de defensivo químico? Ó, já começa pela saúde da alimentação da gente, né? Que a gente já alimenta bem de coisa saudável. Então você sabe o que você tá fazendo. É, mas você percebeu isso desde pequeno? Como é que é isso? Desde pequeno. Não foi alguém que te falou? Não. Por que que levou? Daí depois de uns tempos pra cá e ver esse projeto, eu era administrador da horta do McDonald's. O que? Sabe, plantava o futebol americano? Plantava aqui. Eles tinham três horta aqui. Então eu, o que que eu administrava do McDonald's? Eu era irrigação e a fertilização, que era pelo gotejamento. Se chamava Gleba, tinha 800 caixas por semana. E tinha seis funcionários. Então eu cuidava da irrigação, que era o compromisso maior, e da fertilização. Aí tinha o agrônomo e além desse tinha um técnico. Ele vinha hoje e falou, ó, até encolher daqui 15 dias. Daí ainda passava calburão. É um veneno que você nem imagina. Ah. Pra ir nesse alface. Daí eu falei, como é que essas pessoas comem um negócio desse lá, né? E vocês não comiam então, né? Não, capaz mesmo. Porque a gente tá sabendo. Então, esses caras que plantam, é lá, dane-se. É. Porque eles não respeitam a norma de 15 dias que passa, ó, defensivo. Sei. Já manda pra mesa dos caras. Você colhe aqui e daqui meia hora você tá comendo lá. Aí é onde dá os problemas, que é o câncer. Então você, nessa época, já percebeu. É. Aí veio a ideia do projeto. Falei, peraí, por que não eu transformar isso ao contrário? Ao invés de usar os produtos químicos, que já tem noção como vem fazendo, eu vou fazer o contrário. Foi difícil. Porque o seu pai fazia. Fazia. Então você sabia que já dava certo. Já sabia que dava certo. Daí foi difícil pra mim, entendendo que as biodiversidades, uma planta corresponde, a outra não. Até você pegar o entendimento do local, pra ver as reações das plantas. Não, tem planta aqui que não vai. Então, desativei. Não vai, não insiste. Não insiste em perder tempo com ela. Agora, o que ser adequador tá aí. Então, eles tão se aumentando. A genética minha é tudo daqui, as matrizes tiras daqui mesmo. É a onda que eu tô levando com os parceiros. Falei, peraí, só que a administração técnica é minha. Porque vamos fazer muita compostagem. Nós vamos usar pulgão, nós vamos usar o leite e o detergente. Leite de vaca? E detergente, é. É um copo de leite e meio de detergente numa bomba costal de 20 litros. Pra pulgão? Pra pulverizar tudo. Qualquer pulgão? Qualquer planta. Laranjeira que dá aquelas cacas, coxineiras, aquele negocinho. Não, peraí. Esse remédio é pra quantas doenças que eu não tô entendendo? Geral. Ele é neutro. Ele é neutro? Ele lava as folhas da planta, os fundos que tem, aquelas cascas que dá na madeira laranjeira que começa a forcar ela, aquelas coisas pretas na folha. Sei, sei. Lava tudo. Fala de novo esse negócio. Então, é um copo de leite, de vaca normal, ou pode comprar o leite, não tem problema. Pode de saquinho também? Pode ser também. Porque o detergente vai tirar tudo o resíduo químico dele lá. Ele vai ter um pouquinho mesmo. Mas elimina. Porque o detergente, ele serve como protetor. Então, não para a água nas folhas. E os bichinhos que atacam, ele vai ali, ele vai sentir o saborzinho do sabão. Ele não gosta. Não gosta. Ele vai ali por causa da glicose. Ele bate ali, ele gosta do docinho que tem ali. Daí eles vão atacar. E assim, em quantos litros d'água? 20 litros. Em 20 litros. Um copo e meio de detergente. Um copo de leite, pode ser americano ou menor. Tudo que for, tem que ser um copo cheio de leite e meio de detergente. E mais meio de detergente. Pode fazer o teste. Porque eu passei, porque eu fiz o teste. E quem passou a receita também tem uns 80 anos. Mas quem foi essa pessoa? Ah, é um primo meu. Mas é da roça? Da roça. Não é coisa técnica, é engrapa, não sei não. Pode fazer isso que resolve o problema. Esquece a folha do fuma. A folha do fuma quando tem tabaco. Você vai estar levando o problema. Você vai estar levando o problema. Esquece a folha do fuma, do tomateiro. Esquece as coisas. Interessante essa. Para você fazer local. Aí tem outra coisa que a gente usa fazer aqui. Pega o dente de alho. Cinza do fogão. Deixa em um potinho daquilo ali. No todo dia você põe em um pano. Espreme também na bomba costalmente de litro. E polviliza também. É bom para lagarta. Para lagarta. Lagarda-cove. É, elas vazam fora. Não mata elas, mas elas... Melhor ainda, né? É, não pode. Que nem eu trabalho aqui. Melhor que não mate, né? Eu tenho que preservar as vidas. É. Seja formiga. Formiga faz a poda. Agora está vindo a florar do pêssego. Mas elas já fizeram a poda. Aça uva. É. O que você faz para essa uva, filho? Aí eu ponho pão e vinagre. Então, o Clebre e a Rosange também fazem isso. É, é isso aí que eu escrevi. Então, mas tudo isso aí foi passado. Eu, em reunião, eu passo. Porque eu já fui num pomar do seu Joaquim Henrique que faleceu. Tinha muita formiga. Faça isso. Porque o senhor está jogando whisky. Além dela estar pegando e levando para dentro da casa dela. Vai chover. Vai levar para a mina. E elas não estão erradas. Porque também elas estão ajudando a contribuir a armazenar água. Se quer os buracos, vai chover, vai filtrar e vai começar a parar também. E quando elas tiram a terra do subsolo, elas estão remexendo na terra. Estão remexendo e tirando a matéria orgânica para o fundo e jogando que ela vai descer também. Tem tudo a ver. Valdir, por onde você começou na hora que você falou assim, não, eu vou largar essa horta aqui dessa empresa e vou começar a fazer o meu. Qual foi o primeiro passo que você deu? Eu já comecei aqui mesmo. Sempre eu plantei, né? Aqui já era seu? É, já era. Sempre plantei para consumo próprio. Hortinha sempre gostei de mexer. Que também era com esterco e cinza e tudo. É, daí já vem melhorando que daí começou a aparecer mercado, né? Para o orgânico. É, daí o orgânico já apareceu. Daí eu já tirei, fiz o CNPJ, catalão de nota, daí eu tirei a DAP. Daí o meu sonho era comprar isso aí. Isso aí era de 15 anos, né? O sonho meu de comprar, porque eu sempre trabalho com trator. De 15 anos de idade? Legal. Eu tenho experiência. Então, o primeiro passo na hora que você, você já estava plantando? Já estava plantando. Daí eu vim e comecei, né? Você já começou com trator mesmo? Não. Não, sempre no braço. No braço. A minha horta só trabalha no braço. Ah, é? É Sintrópolis. Só no manual. Só no braço? É. Por quê? Para não dar compactação? É, porque esse tipo de natural, ele não aceita compactação. E para ser o trator para quê, então? Para prestar serviço para os outros. Ah, você presta serviço para a horta mesmo. Para a horta mesmo, mas também levando meus conhecimentos para eles terá. Tá aí. Aí eu cheguei numa hora do cara aí, o cara abre um negócio. Eu falei para o meu irmão, o negócio é o seguinte, ó. Você usa muito canterá, o solo, a terra no alto, e você usa muita irrigação. O que você tem que usar para essa terra sua? E. M. Que é feito, né? Tem para comprar na companhia da terra, mas tem como você fazer aqui na mata também. Na sua propriedade, né? É. Você cozinha o arroz sem sal, na água, põe numa marmita, leva lá no meio da mata, põe as folhas, aí deixa lá para uns 10 dias, aí você volta lá e ele embolora. Aí o vermelhinho é fungo bom, o verdinho é bom e o preto você descarta. O preto descarta. Descarta. Tira aquilo lá e põe na garrafa pé. Devido, se tiver 5 garrafas, você vai põe uma colherada de cada um. Aí você coloca a garapa. Chacoalha bem e deixa para uns 36 horas e começa a pulverizar. Aquilo lá é bom para o terrão ficar poroso. Que a água, a água em terra vermelha e solga e vai vira tijolo. Então até a senhora, ela está tendo que ficar solta. Aquilo gera vida, né? Gera vida, aí a terra começa a ter arejamento, né? Você pega o terrão, não é duro e fica... O homem aceitou a ideia, falei, bom, aí já, então ele aceitou me ouvir. Então você já vai contaminando os seus clientes. Devagarinho eu vou tirando ele, porque daí o senhor começa a passar a ter mais lucro. O senhor não precisa estar comprando isso. Tanto insumo de fora, né? O senhor compra um produto, o senhor compra um adubo, um NPK lá. Ele já vai atrair o senhor comprar um exemplo... Como é que é aquele que faz para folhear? Ai, fugiu da minha menta agora. Coitado aqui, daqui a pouco eu lembro. É um atraindo o outro. Aí você compra o adubo, daí já... Porque vai matando os nutrientes naturais da terra. Começa a trabalhar os químicos. Aí só fica os químicos, né? E aí você fica na dependência deles sempre. É isso aí que funciona. Você desequilibrou. Aí a terra fica só com uma base, mas não tem fertilização nenhuma. Uhum. Ela não vai ter. Ela está adoecendo. Está adoecendo a terra. Vamos mostrar a sua propriedade? Então vamos ver o que você está fazendo agora. Por onde você quer começar? Então... Você tem muita coisa aqui, né? Ah, tem bastante. Essas mudinhas aqui que eu faço, né? Que eu já plantei bastante. Mas isso aqui já o substrato é meu mesmo que eu faço. Isso aqui é muda de beterraba? Beterraba. Uhum. Sementinho de sem é defensivo. Você compra sem é defensivo. Você compra sem é defensivo. Ah, existe semente já que não vem com veneno? Tem, sem é defensivo. Porque se eu trazer com veneno, com a terra que eu faço não vai dar certo. Também você vai estar contaminando a sua terra, né? Já estou contaminando um pouquinho, muito, mas vou estar levando e aí vai estar gerando vício para a terra também e já se alimentar daquilo. Uhum. É, mesmo com ele fumaça e garro. O seu substrato, como é que você prepara ele? Ah, eu vou mostrar para você. Você vai mostrar? Ah, isso aqui é o Fisales. Isso aqui é o Fisales. Fisales. Você quer falar do Fisales ou você... Então, isso aqui agora, eu estou multiplicando. Isso aqui vem um pezinho. Que é o agrônomo Lucas. Conhece Lucas? Conheço Lucas. Então ele me trouxe. Tudo que ele traz de uma coisinha, mas vai dois, três anos para aumentar a produção. Mas ele trouxe semente e muda? Uma mudinha. Mas isso aqui pega de semente, né? Isso aqui nasce, né? Nasce, cair no chão, já vi nascer. É, ainda não... Mas nasce, pega a sementinha e você vai ver. Ela é miudinha, né? É, miudinha. Então, eu fiz estaquinha aqui na frente. Ah, você fez estaquinha? Isso aí, Fisales? Na frente. Estou fazendo um teste, mas parece que... Nossa, está cheio de erva aqui. Nossa, que legal. Eu estou vendo que ela está correspondendo, porque está vivinho, brotinho aqui. Uhum. Parece que até já é frutinho. Então eu falei, então aí eu acho que ele vai... Estaquinha dá certo isso também. Estaquinha dá certo isso também. Se fazer, eu faço poda, né? Quando tiver com fruta e começo a aumentar ele aí. Isso aqui você conhece? Isso aqui é... O que que é? Millehammer? Isso aqui é Novalgina. Novalgina, é. Dá dor de cabeça. Serve para que isso aqui? Ah, se tiver com dor de cabeça, né? Essas coisas resfriadas, então você faz o chá dela. E você vende isso aqui também ou não vende? Ó, eu levo para a feira, mas é só quem conhece... Que pede. É, não adianta eu ficar oferecendo. Até a pessoa tem que conhecer a planta. Tá certo. Se eu falar vivendo com uma pessoa, ver pode dar problema. Então é eles que tem que conhecer. Eles é que tem que pedir para você, né? Não pode ficar falando na frente. Ah, leva bolo. Então a pessoa conhece. Tá certo. Entendeu? Eu estou vendo aqui esse almeirão roxo, né? Almeirão roxo. Isso nasce sozinho aí. Então, isso já existia no tempo do seu pai? Já existia. Isso já existia. Isso já é tradição antiga. Como é que você come esse almeirão roxo? Ah, a gente faz bafadinha nesse couve, né? Bafadinha é o couve. É. Faz ele e é gostoso por caramba. Ele tem muita corofila, né? Mas isso para vender é meio chato, porque ele murcha logo, né? É, murcha. Quem compra muito por encomenda é a dona Marilena do restaurante, que ela leva e faz lá. Ah, já faz no restaurante. É, o restaurante que tem... Ah, eu queria isso. É para diferenciar lá. Mas é por encomenda. Onde vira a cesta. Se quiser vender cedo, eu já levo do baseadinho. Aham. Legal. Hoje, se for para mim fazer as coisas que eu tenho, eu tiro 10 cestas por semana. 10 cestas. Porque é o máximo que vai 15 itens. Peraí, a sua produção dá para 10 cestas? 10 cestas. Porque hoje o máximo que vai para um consumidor, que se você for entregar, segundo e sábado, que é variado, né? Hum. Dá para entregar 10. Eu. Só que ainda o grupo, eles não decidem. Ah, peraí. Mas aí você está falando isso, a fora que você tem comprometido já com o cliente certo. É, dá para fazer. O cliente certo. Porque aonde eu tenho as coisas minhas, com os parceiros, tudo é assim ó. Então é garantia. Porque daí, o que que ele faz assim? Eu falei assim ó, nós não podemos enganar o consumidor, porque é feita análise, a gente não sabe, mas ele faz. Uhum. Não adianta que ali... Uma hora ou outra vai pegar, né? O cara vai pegar mesmo. Peraí, o cara está há dois anos agora, ele vai lá, ele compra o produto seu, pensa que vai levar para comer para São Paulo, ele faz análise. Eu sei que ali na feira já teve um japonês assim. Fazendo análise. Eu falei assim, eu não faço nada dessas coisas. Ô, Baldi, você está me falando agora de produção e de clientela, dá para ter lucro vivendo na roça, vivendo da roça? Dá. Hoje uma horta dessa aqui, ela dá dois mil reais por mês. Esse, esse brincadeirinho que eu tenho. Que área que é? Hoje a minha área, aqui é mil metros e a área que eu plano na lateral, ele dá uns dois mil metros. Porque eu tenho brócolis, tenho alface, você tem o broco ninja, tem muito lambari, para lá eu tenho a mandioca. Mas você faz vários mercados também, né? É, eu entrego, né? A gente pega baseado na merenda, assim, tipo, lá deu três mil a venda lá, no ano. Por quê? A merenda que você fala é a merenda escolar. É a de hoje ali. É que o pessoal não conhece, o pessoal que vai ver o vídeo não sabe o que que é. É. Então você tem um compromisso de vender para merenda escolar, que chama-se Pinay, né? Pinay. Isso. Então isso que vai lá, a gente vende isso aqui como orgânico. O meu, eu ainda ganho 30%, mas ele é economizado, é orgânico, né? Compre as sementes também, compre as coisas. É. O orgânico é um braço do agroecológico. Hum. Só que a agroecologia não é comprovada no documento. Aí que tá o... Mas você acha que essa certificação é necessária? Ó, pra mim não. Pra você não faz diferença? Pra mim não. Aham. Porque a certificação, além de você... Bom, essa do OCS é o que a gente faz. Uma certificação orgânica, hoje é 700 reais por ano. Ó, pra você ver. Você já vai ter que incluir isso na produção. O custo, né? O custo da certificação. É. Aí vem os caras de vender insumo do orgânico. Já vem pela EcoServe, pela certificação. Custa aí um ninho, 100 reais um litro. Saquinho de 5 quilos, 400 reais. Ó, pra você ver. E o cara encana. E às vezes não é ele que tá resolvendo o problema. Então, você me falou uma coisa interessante. Que você prefere ser autossuficiente e buscar soluções dentro da sua região e na propriedade. Pra você não ter que comprar insumos fora. Comprar nada. Aí você tem lucro. E se der um mau tempo, a natureza também, você não tem peso. Você perdeu só o seu trabalhinho. Aqui eu trabalho de hora. Por isso que você não faz o bocache, você me falou. Por isso que eu falo. Porque daí já gera custo. Eu vou ter que comprar a torre de mamona. Eu vou ter que comprar o iurim. Já vou ter que comprar farinha de osso. Vem várias coisas. Tem que comprar. E como é que você consegue fazer uma substituição daquilo que seria o bocache? Vamos mostrar agora? Taleta, taleta. Vamos embora. Você vai ver um negócio ali que é banana. Aqui vai se virando todo mundo. Então, é tudo bagunçado. Deixa eu falar uma palavra assim. A sua horta é tudo bagunçada. É assim mesmo? Tem que ser bagunçado? Tem que ser assim pra pessoa ficar meio na pessoa. E tantos insetos, né? Tantos insetos também. Ele se bagunça aí. Ali tem yacon, tem hortelã, já tem o verão roxo. Tem yacon. Já tem o crepinho aqui, que isso aqui ó. O que é isso? Crepe suíço. Crepe suíço? É. Isso aqui também é comestível. Hortaliças não convencionais. É da família punk, né? É da punk. É. Aí tem a serraia. Crepe suíço chama isso? É. Ele gostou pra caramba. Ele é igual a mostarda. Só que é a mini, né? Ah, igual a mostarda. É a mini mostarda. É o mesmo sabor da mostarda. Posso experimentar um pedacinho? Tá meio sujinho. É, não tem problema. Vou ver pra você ver. Eu quero comer um pedacinho. Eu levo pra feira. Três, quatro massinhos. A pessoa conhece. É gostosinho. Ele não é ardido, não. É meio picantinho, né? Não. Pra mim não picou nada. Tudo que nasce próximo da casa da gente é comestível. E tudo que os pássaros comem não é veneno. A gente tem que ser observador. Tudo que os pássaros comem não é veneno? Não é veneno. Se fosse fazer aé, ele morre. É interessante isso aí, né? É, eu conheço o gabiroba do mato. Sabe a gabiroba? Sim. Tem um pézão ali na frente. Nossa, sua horta é bem diversificada. É bem cuidadinha, hein, cara. Isso aqui é o Iacon, né? Iacon. Isso aqui é o Iacon. Iacon você tem vendido bem, não? Eu levei nessa linha. Eu coi vinte, vamos falar vinte quilos. Vendi a quinze reais. Trezentos reais nesses pés que você vê. Pois é. Então, agora eu vou multiplicando. Comecei com um pé. Olha, olha quanto já foi. E como que você reproduz? É uma rebrota que dá? Que nem uma bananeira assim. É umas mandioquinhas. Ele dá umas mandioquinhas. Daí tem umas menorjinhas que você planta. Se você plantar mandígula ali que nem mandioca, ele dá pé, mas não dá produção no chão. Então é umas mandioquinhas que tá lá embaixo. É o estoquinho dele aqui. Essas madeiras que você vê aqui, ó. Ah, o que tá mais lenhoso já. Se você tirar esses estoquinho, eles brotam. Eles brotam. Só que não produzem. Ah, tá. Então vem pessoas. Fala, não, mas estaquinho lhe dá. Porque ele tá querendo deslanchar com a produção. Aí ele vê que você acertou. Aí ele dá essa ideia pra você. Você abraça. Aí você planta, vamos por, 300 pés. Só dá ruim. Um barranca não dá nada. E a dele? Tem. Tem esse. Isso tem. Tem esses truques aí. Então, mas eu não. Eu já sou o contrário. Então eu já falo, explico tudo como é o procedimento. Legal. Eu não posso falar o contrário pra eu ser mais que nós. Então eu aprendi e isso tem que passar pra frente. Eu não posso ficar pra mim. Isso. Tem, tem, tem. É Deus. Alguém tá olhando. Porque eu tô trabalhando com coisas da natureza. Tem filhos que tá aqui? Não tem. Não tem. Só tá eu. Mas eu falo pro pessoal aí ó. Vocês tem mania muito de pensar no futuro. Vocês já tem que fazer praticando já. Pra deixar o filho a alguém pra dar continuidade. Não adianta só pensar no futuro. Tem que iniciar e já começar a ensinar eles já também. Se tomar gosto deles já. Se tá estudando a tarde, traz uma meia horinha. Veio aqui. Mas você tem filho? Não tem. Não? Ah tá. Quer tirar ele daí? Vai pra lá. Isso aqui é os melões andinos do tal de você né? Isso aí que é o tal do melão? Você vai ver ali os melões. Tem no vaso. Aqui ó. Isso é o melão andino? Melão andino. O Rio do Chile. Olha ó. Cheio de melãozinho. Mas você vai ver melão ali grande. Eu leio pra feira. Mede 10, 12. Vende tudo. 5 reais. Então eu levo 250 ites pra feira. 250? É muita coisa cara. Um maço de brócoli? Vamos se pôr. Hoje tá 5 reais. Eu tabelo tudo um pelo outro. 3 reais. Então 250 a 450. Aí eu levo os mudinhos e faço uns 100 em conta de mudinho. Tem muda que eu venda a 30 reais. Ah mudinha do melão. É. Isso aí tá vendendo muito. Só que eu tenho que ir devagar. Porque eu preciso plantar bastante também. Tem que multiplicar mais. Então essa coisa do melão você vende muda? Vendo muda. Deixa eu filmar ele aqui. Porque depois eu vou botar o número do seu telefone. Esse aqui é... Aí o cá falou. Faz 500. Tem um produtor que ele vai querer plantar bastante. Aí eu quero 500 muda. Aí eu falo. Eu faço o precinho que hoje tá 5 reais. A muda de maracujá. Pra você pegar acima de 500 e faça 2. Negocia né? Negocia. Mas daí o cara vai... O melão tem que entrar no mercado. Legal. Bom. Você ia me mostrar alguma coisa aqui. Aqui ó. Eu fico te interrompendo toda hora. Isso aqui que é a terra. É isso aqui que você usa como... Fazendo a função do bocacho. É isso? É. Esse faz a função do bocacho. Daí eu uso ele como substrato. Pra fazer o plantio. Que daí não precisa fazer cobertura. 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 Depois vem cobertura morta. Que é cisco. Folha de banana. Eu faço a cobertura só. Não precisa fazer cobertura com isso aqui. E aqui já tem a casca do ovo. Tá aqui. O que que tem aí dentro? Tem muita coisa aí né cara? Tá aqui ó. Isso aqui não é esterco de vaca. Tá. Você não usa esterco de vaca. Isso aqui ó. Faz um ano que tem isso aqui. A descomposição disso aqui. É o que eu falei. É toco de pau. Tem toco de pau aqui dentro. Pedaço de bananeira. E casca de ovo. E você pica como? Isso na facão? Na facão. Tudo manual. Tudo na sobrança. Fui de mamona. Então tá aqui ó. Vou usar ele semana que vem. Então eu já joguei. Ah você já usa semana que vem? É isso aqui eu vou usar de semana que vem. Mas toco de pau não precisa decompor mais tempo? Já faz um ano que tá aqui. Ah o toco de pau já faz um ano. Então você tá pegando o que já tava aí. Ah sim. Agora ó. Agora você botou uns mais recentes aí. Agora eu coloquei os nutrientes que precisa. Que é o potássio, é o cálcio e o nitrogênio. Tá. O potássio. O potássio. O potássio e sal mineral. O potássio é da cinza ou da onde? Da banana. Ah da banana. Você pega da banana. E já tem o sal mineral aqui também. Tá. Então já tá oferecendo aqui. E o cálcio? O cálcio eu tô pegando da casca do ovo. Da casca do ovo. Tá. Mas você não bate ela no notificador nada? Masceto com o pauzinho. Masceto com o pilãozinho. Aí ele vai ficando aqui. Daí a água amanhã ó. Ele amanhece tudo. Ele já vai descendo. Porque é coisinha mínima. Isso aí você botou ontem ou hoje? Ontem. É. É recente. É recente. Mas só que daí ele junto lá. Que daí eu vou ponhar na terra pra plantar. Já tá tudo aqui. Tá. Esses branquinhos é casca de ovo? Casca de ovo. Casca de ovo. Casca de ovo. Mamona. É. Legal. Porque nessa compostagem concentrada aqui. Esses nutrientes mais interessantes. É muito pouquinho que a planta precisa. Ela não precisa de dez gotas. Ela precisa de uma gotinha. Então você tem que ter um controle disso. Não dá excesso. A mesma coisa de ficar com excesso hídrico ou falta de nutrição. Mas isso você, as quantidades, é tudo intuitivo seu? O intuitivo meu. Porque eu já venho testando. Já venho testando. E vendo, entendendo a planta. Por que que tá faltando. Por que que ela não tá desenvolvendo. Olha, deu trabalho. É. Pra mim entender a reação delas. Então, isso... Aí eu vou falar assim ó. Ah, mas um acompanhamento, um agrônomo. Não vai resolver meu problema. Ele não vai tá na hora que eu quero. Porque ele não tem a vivência que você teve. Não tem. É. Ah, mas como é que você fala análise dessa terra? Tá ali. Como? Explica. Olha lá. Análise da terra. Isso, o cara da agroecologia, ele vai ter que entender tudo isso aí. Aí que você começa o equilíbrio seu do trabalho. Uhum. Primeira substância. Olha aqui. Isso aqui, você vai ver a matéria orgânica que tem o solo. Tá? Olha lá. Argila. Areia. Água. Matéria orgânica é essa coleira. Uhum. Essa coleira. Essa aqui tá faltando matéria orgânica. É uma terra que tá ali. Eu peguei isso aqui só pra dar uma explicação técnica pra vocês como é que funciona o negócio. Mas você não usa isso aqui então? Isso aqui você tá... Por que que você fez isso aí? Eu fiz isso aqui só pra me apresentar pra vocês. Se for levar alguém, tirar uma dúvida, você já sabe explicar pra eles. Ah, entendi. O teste do primeiro plantio, você vai ter que aprender a fazer isso aqui. Pra você ver quanto tem de argila, quanto tem de areia e quanto tem de matéria orgânica. Isso. Porque isso aqui, se eu pôr essa compostagem no plantio somazocantibis ali, vai dar excesso. Vai ficar ocalho. Vai dar problema na planta. A fertilização dela já tá boa. E se eu cumprimentar mais aquilo ali, vai dar excesso. Uhum. Aí a planta não vai aceitar. Ela vai travar numa certa altura. Não vai mais. Então aqui ela já tá boa. Aí eu só cumprimento depois. E aqui tá faltando. Aqui eu já tenho que plantar aquela compostagem. Você já tem que... Plantar com ela. Completar com a completada. Com ela. Que daí ela chega nesse grau da matéria orgânica que precisa. Entendi. Só que isso você já faz intuitivamente. Você nem precisa fazer esse teste aqui. Não, eu preciso. Toda terra que eu vou fazer, eu faço isso. Eu gosto de pegar uma terra que a turma fala, aquela terra é ruim. Aquela que é boa. Porque ali tem um desafio pra você. Ali que você vai pegar o esquema dela. É. Se for boa, não tem graça. Não tem graça. Não tem graça o negócio. Daí é fácil. Então você tem que trabalhar um pouco com ela mesmo. Aham. Vai cavocando. Vai incorporando. O ano que vem a ver a ser planta, você começa a ver resultado. Você vê pelo pé de milho. Vai ver o capai. O cara tem dois pezinhos de milho. Isso aí tá mostrando pra mim que tá boa de matéria orgânica. Ah, é o indicador. É o indicador. É o indicador. As plantas indicam. Serraia. Serraia. Serraia é terra boa, né? Caruru. Caruru, terra boa. Então eles estão aí pra mim mostrando. Então eu sei que não preciso eu exagerar nelas. Porque ali já tá meio equilibrado. Agora se começar elas parar e começar a vir a cebolinha, alguma coisa, daí tá assim a cebolinha que você fala é tiririca. Tiririca. É. Aqui tem muita braquear. Braquear é aquela da várzea, né? É igual. É a mesma coisa daquele lado ali. Aquela de rama, né? É. Bem estruturando, mexendo tudo aqui mesmo. E tá tudo aqui. E aqui eu não preciso aguar muito. Porque já é terra meio úmida, né? É úmida. Eu ia te falar, aqui você tá numa bachada. Uma bachada. Como é que você faz, por exemplo, com o frio? Porque aqui é mais frio que o normal, né? É. Lá em cima tem tomate, ó. É. Porque eu tô vendo uns tomateiros ali atrás e eu pensei, ele deve passar meio frio aqui, né? É, mas produz pra caramba. E ele é úmido. Aqui é úmido. É úmido. E tomate não é muito amigo. Mas dá dano. Mas é que você levantou o canteiro do solo também, né? Pra não pegar muito embaixo, ó. Pra não pegar muito, então. Aqui você vê que tem aqui, tá? Tudo aqui, ó. Tá. Aqui eu tenho a cachofra. Olha a cachofra, é. Então, eu podia plantar mil pé, mas primeiro eu tenho que entender a reação dela. Não adianta, ó. Isso aqui tá tudo a testa pra mim. Uhum. Isso aqui é tudo teste? É tudo pra mim. Essa área aqui é teste? E produz. E produz também. Lá em cima tem o tomate. Lá naquele canto de lá. Ah, é. Ali está no tomate. É, lá em cima. É na coisa do homem ali. Eu acho que eu posso até levar você lá. Onde que a gente tava, rapaz? Pode ser ver. Essa terra aqui, ó. Essa terra aqui, é essa terra aí, ó. Que tá faltando a terra aí. É ruim. É. Eu já olhei pra ela e falei assim, tá faltando aí. É onde eu tô fazendo as mudas. As mudas, vai tá germinando nela sem matéria orgânica. Tá, mas depois você coloca, né? Porque ela tem que sofrer um pouco. Pra depois ela ter a reação melhor lá na onde eu vou pôr a compostagem. Ah, tá. No começo você dá uma... É, pra ela não ir muito, porque daí eu vou transplantar. Ah, tá certo. Eu entendi. Entendeu? Eu entendi. Então se eu pôr ela aqui... Não pode ir muito bonitona, porque senão ela sofre na hora do transplante. Sofre porque lá é mais forte a reação da compostagem. Isso aí serve pra todo tipo de muda, né? Que você vai fazer. Qualquer muda. Por isso que eu falo. A terra ruim que é a terra boa. É o que você vai levar os seus nutrientes. Ele é um vaso. Lá é um vaso. Uhum. É onde o pessoal se pensa, ah, meu, lá não vai morrer. É o contrário então. É o contrário. É. É o contrário. Você tem que levar ela, porque o tomate também é a mesma coisa. Também. Ele tem que sofrer. Tem que sofrer. Você tem que plantar ele. Não pode aguar ele uns dois dias. Tem que deixar ele murchar mesmo. Aí o que resistiu, ele vai viver. Aí você pode ter certeza que você vai ter produção. Que legal. Entendeu? Então isso é uma comparação que a gente vem fazendo. É lógico que é um trabalho lento. É difícil do cara entender ele. Aí eu falo pro pessoal. Pessoal, vocês não podem se incomodar comigo. Eu tô servindo de orientação pra vocês. Não precisa falar que eu falo, que eu entendi. Não. Porque agora eu passo pra você. Você já começa a produzir ecológico. Porque eu já tô passando o conhecimento. Se eu fosse cobrar seu pra fazer uma palestra dessa. Nem quero. O meu negócio é passar o que tá de boa. Então, Waldir. Eu acho maravilhoso. Eu acho bonito. Acho que você está certo. Agora, por que que você faz isso? Qual é o sentimento que te move a compartilhar isso que você sabe dessa maneira? Sem querer ser ganancioso em cima disso? Ah, porque por todo lugar que eu andei, eu tive muita confiança com as pessoas. Trabalhei em confinamento. Trabalhei, que eu falei pra você, na horta do McDonnell. Então ficava tudo na minha mão. A responsabilidade era tudo minha. Funcionário. Que ele tava enjoado de trabalhar lá. Fale pro seu óculos que não tiver legal ali. Fala pra mim que eu mudo o seu de atividade. Tem opção pra tudo. Ou você vai trabalhar com uma raçadeira. Ou você vai pegar a moto, vai lá embaixo, liga a bomba, desliga. Fica pra destressar, sabe? Então os caras gostavam. É, mas então, eu tô vendo que é da tua natureza já, né? Natureza. Você quer que as coisas dê certo? Dê certo. Tem que ir. Tem que ir. Porque não adianta, eu fui numa palestra e falei pros caras, olha, eu não sou tatu, eu não guardo gordura e baracasca. Não pedem pra mim guardar segredo e nem me orienta a falar. Você vai falar aquilo que eu sei, que é você, né? Pode ser certo, pode não ser certo, mas é o que eu solto. Mas é o que a sua experiência te mostrou. Eu não posso. Então é isso, na associação também é a mesma coisa nas reuniões. Olha pessoal, hoje eu tô com a cabeça tão cheia que tá fugindo muita coisa minha de baracasca. Então, eu não posso falar muito hoje. Porque eu tive entrevista de manhã com a Tundacati, depois fui ver um serviço que o cara chamou, eu vou fazer o serviço pra ele, eu tive que passar o conhecimento da terra, o que que ele vai plantar, o que ele vai me pagar com o trator, qualquer que ele tenha resultado com a terra. Ela tem que produzir. Não é só eu ir lá fazer e é o que acontece. Ô Valdir, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tô percebendo que você tem essa natureza de querer explicar, de querer ensinar. Isso. Eu não acho que tem nenhum problema você compartilhar isso aí e ter um ganho nisso, sabe? É, então, daí é as pessoas que vê, você fala assim, ah Valdir, eu quero que você vá lá fazer uma parada na hora pro cara explicar pro cara que ele não tá entendendo, tá com um problema lá. Ah, vem me buscar e me paga o almoço e se você quiser dar uns cinquenta reais que é o dia meu, beleza. Aham. Mas não tô exigindo. Porque essas coisas, você trabalhando com essas coisas assim, você não pode pensar no dinheiro. Você fazendo o certo, o dinheiro vem junto. Se não, se você focar no dinheiro, daí você desaprende ali. As pessoas reconhecem, as pessoas reconhecem. Precisa eu cobrar. Eu fui lá ensinar, ele pegou e falou, Valdir, tá aqui sem pau. Foi dez minutos que eu mudei um ponto. Falei, mano, não vim pra cobrar, pô. Mas você aceita? Ele me deu. Peguei, né? Tudo bem, né? Vou cobrar mais. Eu não vim pensando em cobrar o dinheiro seu. Jamais eu faço isso. Que legal. Então é assim. Aí esses dias a mulher ligou pra mim às dez horas da noite, dormindo debaixo de cobertura. O celular tocou. Uma pequena produtora que a vaca dela atolou no brejo. Olha pra você ver. A vaca foi pro brejo. E ela falou, Valdir, tô segurando ela aqui que ela vai afogar. A mulher falou, pô, você vai lá agora. É agora que tá precisando, né? Pela pessoa que tem amizade boa com ela, mas também pensando no animal. Eu falei pra amanhã, daí ela morre. Então vou agora. Peguei e fui lá. Quanto que é? Falei, paga uma hora pra mim só. Que é, setenta reais. Me deu cem. Quer dizer, se fosse outro, não vou agora, vou amanhã. Salvou ontem, ela tava na reunião e falou, esse que é associação. Falei, a hora que vocês quiserem, só se não tiver em casa. Precisou do meu socorro, que eu precisar, tô lá pra ajudar. Valdir, daqui pra frente, como é que você imagina a sua vida? Você quer continuar fazendo o que você tá fazendo? O que você tava vislumbrando aí pro seu futuro? Isso aqui é o que eu falei, né? Enquanto Deus der saúde e coragem pra mim, isso aqui eu vou finalizar a minha vida nisso. Você vai continuar nessa tarefa aqui? É isso. Eu só preciso de aumentar áreas, né? Ah, você quer a área? Pra mim fazer nesse sistema. Continuar fazendo a mesma coisa numa área maior? Quer ter banana, eu quero fazer um SAF mesmo, né? O que que é SAF? SAF é uma agrofloresta, você planta árvore e cultivo no meio. Isso é bom. Você quer atender pra isso agora? É, eu fui lá em Adrienópolis, município do Paraná, lá. Eu vi um negócio desse lá. Achei maravilhoso. O cara planta pimentão marto lá no meio do mato. Só que ele desce pro tirolesa, né? Pra chegar ele desce pro tirolesa? Foi uns 15, 14, achou que o cara tá mentindo, né gente? Então vocês, ó, não sigam esse caminho não. Você não pode desacreditar nessas coisas. Jamais. Tem que chegar e dar interesse de entender. Não vim falando depois na van aí que o cara tá mentindo. Então, eu falei pra eles, esquece. Vai catar latinha pra você ganha muito. Isso aí é um trabalho sagrado. Eles exigem suor. Ô Valdir, e trabalhar dessa maneira, dá pra trabalhar com um empregado? Porque você tem empregado aqui, não? Não tenho. Dá pra trabalhar com mais gente? Isso aí, eu e a mulher. O que que você acha? Sabe por quê? Pra pôr empregado? Isso, me explica. Se você pôr um empregado, uma que se ele trabalhar uma semana e levar você na justiça, ele já vai te ferrar. Não pode trabalhar sem registrar. É. E você trabalhando assim, você não tem essa preocupação dos honorários, da INSS deles, né? Mas isso é a única coisa que te impede? É, por quê? Porque daí, pra mim fazer pra ter empregado, aí vai ter que ir pro caminho do agronegócio. Então. Aí tem que produzir mais. Ah. Aí a água, daí o rio meu já não vai comportar também. Aqui se montar uma horta de condicional aqui, o nosso rio seca. Ele não joga isso de água. E tem bomba que joga mais. Uhum. Aí ela comporta mais. Aí vai secar e o de baixo já vai sofrer. A nossa comunidade aqui tem que ser agroecologia. Tem que ser ecológica. Tá. Então, por outro lado, eu acho que isso aí é mais importante, né? Você pensar no conjunto. O orgânico, ele já diminui a água, porque eles vão ter que usar irrigação. Ah, e o agrofloresta, não? Daí não precisa. Ah, entendi. Portanto, a minha água é água na mão. As colunomias estão espanhadas. É tudo no jato, né? É no jato. Você vai com a mangueira pra todo canto. É pra dar um banhinho nesse. Tanto lá em cima. Aí você chega assim, ó. Você chega na terra cedo. Ah, uma tela, você não agou a horta. Você vê que isso aqui é uma proteção do solo. Por baixo ela tá úmida. Você tem que chegar e fazer, ó. Tá úmida. É, tá mesmo. Ela não aguenta 15 dias sem aguar. Porque o solo, a terra branca seca por cima, é uma capa. Tá protegendo a umidade. Só que os caras não pensam, eles tem que ver moiado. Tem que ver moiado. E não é por aí. Não é por aí que funciona. Aí, lógico que a água adianta mais a produção. O alface deles que sai com 45 dias, se for aqui, vai 60. Que ele se alimenta menos da água, né? Vai um pouquinho mais devagar. Mais devagar. É assim que é o trabalho deles. Ô, Waldir, muita gente que assiste meus vídeos, eles são pessoas assim, que ou já moraram na roça, faz tempo e já foram trabalhar na fábrica, né? E tão pensando em voltar. Ou é gente que tem o sonho de morar na roça. O que que você daria assim como conselho principal? A primeira coisa que elas tem que olhar antes de tomar essa decisão? Então, a primeira coisa que elas tem que vir já entendendo é preservando o meio ambiente. Já tomando os cuidados com o meio ambiente. Tipo roçado, queima de fogo, colocar agrotóxico. É o primeiro passo. E já começar a fazer uma hortinha para o consumo próprio. Porque ele vai tomando gosto e conhecimento. Ainda tem uma rendinha. Começa a ter renda. Então, aqui quando vem as pessoas, tem uns pares de composto, eu já fiz proposta para isso. Já fiz terra. Falei, o que você acha que é bom plantar? Eu falei, planta mandioca, batata doce. Precisa ir tomando gosto. Se você começar com a oleicultura, ele exige mais. Exige mais atenção, é? Isso aí você deixa. Aí você vai ver que você vai ter uma puta merda vendida, deu mil reais, nem cuidei. Aí você vai tomar gosto desse negócio aí. Eles estão voltando. Só que para isso vai ter que convocar um negócio para ter uma horta escola. Você acha que precisa? E eu queria fazer uma parceria com isso. Aham. Vamos lá. Não é produção. É para você pegar um entendimento. Para aprender. Para aprender. Como você começa, você já está... Não precisa ficar batendo cabelo um ano, dois anos. Em um mês você já começa a ter resultado com a sua horta. É por aí que funciona. Legal. Waldir, eu quero que você fale mais alguma coisa que você queira mostrar. porque você já falou tanta coisa interessante. Daí tem os melão, né? Que é onde eu estou fazendo as mudas. Ali é os melão andino ainda. Tem o lambarizinho. Que eles estão tudo aí para multiplicação de plantas, né? Para fazer essas mudas que eu estou fazendo. Porque eu já vendi muito. Já tem mudas para... É estaquias aí, não? É da estaca. É estaca. Só que só faz na época do frio. É igual moranguinho. Só faz no quê? Na época do frio. Ah, na época do frio. Tem que ser agora, é. Agora. Agora é a época dele. Já tem melãozinho aqui que eu plantei. Já está soltando florzinha. Pode ser ver. Nossa. Semana passada que eu fui aqui, pô. Eles gostam do frio mesmo. É frio. Ele é lugar frio. Olha, já está com flor aqui, ó. Só que tem um macho. Ele é igual ao alcaia. Ah. O macho não produz, então? Não. Mas ele tem que estar no meio. Mas ele tem que estar no meio. Aqui precisa mergulhar umzão aqui, ó. Ah, o macho é mais esguio. É mais esguioso. Mas tem eles grandão no meio. Ali acho que não vasta, hein? Sei. Então eles estão no meio. Aí tem que pensar, pô, vadeiro, é o meu lá. Eu multiplico lá e não produzo. Dá melãozinho pequeninho. Falei, tem um segredo, caso. Tem que vir aqui na ordem explicar. Eu não levo a explicação lá. Tem que vir aqui pra ver. Tem que vir aqui. Aí fica mais fácil dele pegar o pulo do gato. Tô certo. Eu tô vendo que você tem um pé de guandu ali. Pra que que serve guandu? Então, esse pé é um guandu. Eu plantei. Eu tenho uns 20 kg de semente lá que eu venho correndo. Daí ele fica aí mais pra alimentar as abelhinhas. E fazer proteção também, né? Olha lá, pode ver. Mas tem semente. As folhagens deles que caem por baixo. É o rapônimo da compostagem também. Uhum. Mas eu não corto aí. Porque eu dei aqui. Ele fica florido, bonito. E faz uma proteção na seca boa aí. E essas árvores você vai deixar? Porque tem pé de abacate aqui. Que vai dar a maior sombra. Já plantei. É, que no futuro isso aqui... Vai virar outra coisa. Vai virar outra coisa. Ah, isso é interessante. Aqui eu já criei porco. Já criei uma nuvilha. Nuvilha aqui? É. Tratei na mamadeira. Aí depois eu criei galinha que já tá pra lá. Que tá no canto ali. E esses coelhos estão fazendo o que aqui? Tem uns perlinhos que eu dou folhagem. Só pra bonitinha. Só pra comer coisa também. No mato não faz nada. Não faz nada? Mas você usa o esterco deles então? O esterco faz compostagem. Ah, você bota na compostagem. Ah, então tem um cocôzinho na sua compostagem que é do coelho. É, que eles alimentam as coisas daqui. Da sua galinha também. Da galinha também. Porque é comida daqui que você dá. Tudo daqui. Eu não posso trazer coisa de fora que de lá eu trago problema. Você não tem garantia, né? É, então eu vou trazer problema. Porque, ó... Você pega o esterco do animal. Você quer ver o maior problema que tem no animal? O carrapato. Carrapato? Por quê? Quando ele cai da vaca, ele libera as toxinas. Ah, porque ele tem sangue, né? É, libera. Ele tá no esterco. Eles batem o produto dentro. Ele cai. Eles derrapam. Aí você vai lá e trai tudo contaminado. E vem pra você que ela é contaminada. Aí a planta vai estar contaminada. Aí que tá o segredo. Não adianta eu fazer um negócio certo e chegar aqui e tá cheio de esterco. Esterco de fora que você não sabe de onde veio, né? A vaca não é certificada, não é orgânico, não é nada. Então eu tô trazendo problema. Ô Vadir, uma coisa que me ocorreu agora. Você processa algum alimento aqui? Tipo faz geleia? Não, não. Nada? Não. A única coisa que a gente faz é rabanir aqui. Tem uma latinha dessa. Faz conserva? Ela faz com vinagre. Com vinagre. É. Nós mesmo como daí, sabe? Ah, vocês que comem. É, que eu gosto pra caramba. Ele fica, nossa, é um delicioso. Aí pega cenourinho também, faz conserva. Uhum. Aí tem muita pimenta que a gente faz conserva, que tem lá. Mas tudo isso, a gente vai aumentando. Vai pegar uns 50 vidros, você vende. Ô Vadir, eu vejo que você é preocupado com a saúde do meio ambiente. E a sua saúde? Como que é? Como você cuida dela? Também. Alimentando as coisas. Eu não compro nada de coisa. Assim, ó. O cara fala assim, o dia que fala que eu entrei num supermercado pra comprar um pé de alface. Deus tira eu daqui. Nunca sei que comprar nada de... A não ser o arroz ou feijão, né? Isso você compra. Isso tem que comprar. Mas feijão não daria pra você plantar fava, feijão de corda. Eu tenho a fava ali. Tem? Tem. Mas um pouco disso tem que comprar. Mas só que daí o cara falou, então. Teve até uma pergunta. O cara falou, vem cá, você fala tão natural. Você não consome químico? Eu falei, consumo. Hum. Mas... 60% eu procuro produzir por mim pra... Pra compensar o químico que você consome. Por isso que a gente trabalha diferenciado. A gente não pode ir dentro do mercado comissional. Porque as nossas plantas também puxam o químico. Ela é muito resistente pra puxar. Então tem o sentido do organismo da gente. Ela elimina os químicos. É que nem se fumar 10 anos, tem que ficar 10 anos em fumar pra limpar o seu organismo. E você toma? E ela. Ela tira muito o paladar da gente sentir vontade de comprar. Tipo carne, tipo tomar uma cerveja. Até que é gostoso, né? É. Mas vai tirando. Vai tirando o gosto disso. Você fala que comer daqui tira o gosto dessas coisas? Tira o gosto de consumir essas coisas que tem química. Uhum. E o pior que é, é verdade. Você vê televisão, essas coisas? Internet? Ah, eu tenho. Eu gosto de ver a televisão. Eu gosto de assistir muito o canal rural. Tem uns técnicos agrícolas. Isso aí que você gosta de ver. É que até eu peguei uma... Quando eu fui falar da biodiversidade aqui, que tá envolvida a biodiversidade, né? Que tem o equilíbrio, que tá nascendo, que tá o rio, que tá a massa, os animais se vestem. Pássaro. Nós, nesse momento, são biodiversidade. São vidros envolvidos. Eu peguei daquele Ernest lá. Uhum. Eu vi ele falando que é do Biospampa lá, tá? E no outro dia veio um pessoal, um grupo. E fizeram essa pergunta. Aí fomos lá na madeira. Eu falei, então, isso aqui é madeira, né? Que isso aqui... Ah, tem esse bolachim branco isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é o que faz descomposição na madeira. Que é os microrganismos vivos que fazem descomposição e devolvem a matéria orgânica pro solo. O cara fala, mas qual o nome que você dá pra esse microrganismo aí? Aí se chama Lincoln. Hum. Ele que faz descomposição nas madeiras secas. E devolve a matéria orgânica. Ah, daí foi no trabalho. Esse trabalho, o senhor falou que não usa máquina agrícola. Falei, é um trabalho artesanal, que é manual. Mas qual o nome que o senhor dá pra isso? Falei, isso aí se chama Sintrópole. O cara falou, caraca. Aí foi no Xuxu, foi no Nhamme. Daí o Nhamme, Xuxu. Se o senhor tá falando que é artesanal confissional. Qual é o nome? Da família Spank. Balder, não precisa falar mais nada. O senhor tá já doutorado. Ele tá, meu amigo. Falei, então é que vai... A gente vai falando tanta coisa. E aí vem duas, três respostas resolver o problema. É o que eles queriam. Eles estão estudando. Tem pessoas estudando, né? Sobago Ecologia. Aí ele vai lá, faz a prova e... Passa, beleza. Aí é legal, deixaram até telefone na Escola Viva de São Paulo. Um monte, mas faz muita pergunta. Sentaram no chão e começaram a fazer a pergunta. O que levou o senhor aqui na roça? Falei, eu sou nascido e criado aqui. Sou filho de produtor. Meu pai aposentou no Cabo da Inchada. E eu dei continuidade no que ele faz. Só isso. Tá difícil. Daí veio esses projetos. Daí com a teórica dele, só que eu provei na prática. O agrônomo começou a debater comigo. Falei, meu amigo, fica junto, elogiando eu, porque eu vou botar você lá em cima. Vou falar que é tudo mérito seu. Eu só apenas pratiquei. Só tô trabalhando em cima. Mas ele não tava com essa intenção. Começou a vir com um negócio de estado orgânico. Falei, ó... O orgânico é diferente do meu trabalho. Não sou contra. Portanto, né? Foi onde eu paguei a cidade onde eu quero ir lá vender pra fibra. O cara põe uma puta feirão de orgânico. Couve-flor, doze reais. Acabei de alfar, cinco reais. E põe a minha, um e cinquenta. Xiboquinho. Feirinha, Ecológico, São Luís do Pareitinho. Bairro Matudento. O pessoal começou a chegar assim, ó. Eles conhecem. Pepininho tem que ser tortinho, abobrinho pequenininho, maiorzinho. Tem que tá... Não posso ser selecionado. Eu não posso levar um melão só bonito. Tem que levar tudo misturado. Pequenininho, médio, grande. Porque na natureza é assim, né? Bicado de passarinho. Levei um bicado de passarinho. Falei, ah, moça, mas tem uns mais bonitos aqui. Não, eu vou levar essa aqui. Que isso aqui é sinal que não tem veneno mesmo. Passarinho e bicó. Tá vendo? Daí você vai pegando os esquemas. Como é o consumidor. Eles vêm e eles se interessam. Não precisa eu ficar falando. Ah, isso aqui é natural, é ecológico. Aí o produto faz... Tem que responder a pergunta que eles fazem. É assim que funciona o mercado. E vendendo bem. Tem proposta pro Batuba. Só que o grupo não se une. Eles não vai. A maioria é aposentado. Não tem como. Só escapou eu. Falei, eu dedico na terra. Jamais eu desfaço de coisa. Eu tenho que conseguir trabalhando. Eu não desfaço de coisa que eu conquisto pra comprar outra coisa, não. Tem que sair do trabalho. Ô Valdir, o que é aqueles CDs, DVD ali? Ah, isso aí é pra assustar as pombinhas. E funciona? Funciona. Esses relampinhos adeus não se ela assusta, sai vazado. É as pombas? É, nem vem mais aqui. Porque as pombas vem ciscar, vem comer sementes. É, vem e quer comer o bloco ali ó. Daqui de dentro e dá pra chegar. Ah, você tem, você usa ali? É, o homem me deu pra implantar aquela ela. Aqui é o terreno que não é seu, mas que você usa. É, ele deixa plantado. Aí tem aqui que é alface ali. Lá em cima tem o bloco ninja. Tem tudo. E você irriga como isso aí ou você não irriga isso? Na mão, de vez em quando eu dou uma lavadinha neles. Quando você acha que precisa, porque a terra aqui é bem... É, então você tem que dar um sustinho neles né. Elas gostam também. Gostam também. Lá tem abelhinho aqui, mas já tá cheio de bloco. Lá em cima você vê lá que tem uns bloconinhos bonitos. Nossa, que bonito seu brócolinho. Lá debaixo da árvore, lá em cima é os ninhos. É. Nossa, tá lindão ele. Olha lá, o rabanete tá dando flor. Ah, mas dando flor deixa que a abelhinha se alimente também. Eu já colhi bastante, mas já tem pra cá, tem lá no fundo lá. Já vendi bastante. Igual que sobra os passeios. Eles comem e depois cõe a semente aí da planta. Uhum, claro. Entendeu? A semente que dá do rabanete você replanta ela? Replanta. Tudo, tudo mais. Do alface, da couve. Tudo você replanta. É, mandioca, de fazer a muda. Deu lá de cunha. É uma mandioca especial essa? Três pezinhos. Amarelinha? Amarelinha, mas ela é a casquinha arrepiadinha. Você dá umas coleiras roxas. Sei. Boa pra caramba. Ela é uma diferenciada. Veio três toquinhos de lá, consegui multiplicar tudo isso aqui. Ah, você já tá com isso aí agora? Foi o ano passado que eu trouxe, já foi pra feira. Uhum. Agora eu planto ela em agosto. Em agosto eu multiplico, daí eu já tenho mais bastante. Olha lá uns melão aqui, que bonito. Cara, o que que é isso aqui? Isso é melão também. Ah, é um melão. É, ele já tá finalizando. Você conhece uma planta que chama erva baleira? Olha lá, aqui ó. Esse é o melão? É. Nossa, que lindo. Quando que ele tá maduro? É, ele começou a soltar a estrininha roxa, mas uns quatro dias ele começa amarelado. Aí o tio, ele deixa uma semana lá na fruteira, ele é igual banana. Aí ele começa a madurar, a chegar na fruteira e adocicar. Sei. A abelhinha. A rapuá, né? É. Daí elas não vão nas plantas. Se tem isso aqui pra eles, eles não vêm tacar nas outras. Ah, você já deixa isso aí pra vir aqui? É, já é o equilíbrio. Você já tem que ir deixando menos quema pra eles aí. Melão. É o melão. Aí pra fazer a muda dele é fácil. Agora, como é que você faz a muda dele? É assim, ó. Você começa a ver no pé dele aqui. Isso aqui muda. Ele começa a soltar raiz. Ah, já. Ele começa a soltar raiz aí mesmo? É. Aí você vem com o bisturizinho, corta e daí você já passa uma terrinha pra cicatrizar também, só assim. Você passa a terrinha depois. É, já estanca, ó. Pra não ficar... Você corta com o bisturizinho? É. Uma lâmina bem... Desinfeto no álcool lá, saquinho. Porque se arrancar já machuca muito. Vai dar broca nele e ele vai sentir. É que nem a gente, né? Aham. Pra um quartinho, você tem que passar um metrolato ali, sei lá. Eu não passo nada. Eu fiz uma cirurgia... Quer te perguntar, você toma algum remédio, algum medicamento? Não. Eu fiz uma cirurgia. Quando eu comecei esse trabalho aqui, eu fiz a cirurgia faz dois anos. Do que? Da hernia. Aham. Carregou muito peso. É. Carregou muito morão nas costas, saco de adubo que a gente trabalha nessa só. Eu carrei dois sacos nas costas, cimento. É. É. Então é o que eu ganhei. Eu também ganhei uma de fazer as mesmas coisas. Aí o medo. Fiquei sete anos. Começou esse projeto. Falei, Andael. Projeto Beneficio. Que é um projeto da fibra. Corredor ecológico. Que é agroecologia. Mano, eu fico sentando aqui nessa sessão. Eu também beneficia o arrendatário. Porque a terra minha é pequena. Beneficia. Amanhã eu começo pela minha. Isso aqui era um baquearão. Caí de enxadão e vanga aí. Você tirou no braço o baqueário? Já arregacei tudo aqui. Já comecei a plantar. Daí eles vieram uns quinze dias depois pra... Ah, já começou a mandar daí. Cano, bomba d'água que tá ali. Caixa. Então você se aproveitou desse projeto. É, daí eles já deram isso aí pra mim. Daí é onde eu comecei esse investimento. Ah, tá. Se eu fosse comprando, eu já vim com mais coisa diferente aí. Então como veio isso aí, daí eu comecei a analisar pra eles. Não preciso comprar nada agora. Agora eu só entendei. E as mudas, tudo que tem aqui eu ganhei. Tudo ganhado. Ganhado você foi replicando. É, vim em Cunha, na palestra, troca-sementes, feio de troca-sementes e vim trazendo. Aí eu fui multiplicando aqui. Aqui já plantei alface, pode ver que já não tem quase alface. Já tô desativando. Então vai chegar uma hora que vai ter coisa que não... Ou vai ser só banana ou vai ser só melão. Alguém tá competindo que vai ficar sozinho aqui. Você vai ver quem que vai ganhar. Quem que vai ganhar. Então vai reflorestou... Ah, só melão. Então encheu só de melão. É só melão. Se a banana que vai ganhar o espaço, ela vai ganhar. É quem é de onde tá mais aí. Porque o lambari ele não tá querendo concorrer não. Não né? Ele não tá grandes coisas não. Ele não tá querendo gastar aqui não. Então tô vendo a competição aqui é do melão com a bananeira. Melão com a bananeira. É, os dois que tá disputando. Você só tá de camarote ali observando. É, que eu tô fazendo muda, mas a banana também eu faço a muda. Como assim? Você divide o filho? É. Você rapa, né? Ranca a toceira dela. Ranca a toceira. Ranca as casquinhas e racha ela em quatro. Quatro dá? E planta de cabeça pra baixo ela. Ah é? É sete, oito e meio tá dando cacho. Você divide aquela que você plantaria de cabeça pra cima em quatro. Põe de cabeça pra baixo. Põe de cabeça pra baixo e vai dar quatro muda. Quatro muda. É o segredo da coisinha. Ali tem banana que veio de Santa Branca. Veio um pé, eu fiz três ali. Tem a maçãzinha e tem a nanica. Uhum. Daí ali tem o nanicão ali, mas eu já plantei. Mas o que que negócio? Você planta a terra dos outros e fica pra eles, né? Ah sim, claro. Ele mandou eu encher de melão, mas se eu encher de melão, é dele. Olha, eu agora não quero plantar mais. Aí ele pega pra... Mas esse melão é perene? Isso aí você tem que replantar? Tem que replantar. Ah, tem que replantar. É anual? É anual. Ele vai produzindo, você vai vendo qual que é o mais forte da produção. Você vai fazendo as mudas dele. Já vai pegando as mudas do melhor. Vai pegando os melhores. É isso que você vai fazendo. Ele parece uma planta do mato assim, né? É, ele é... Ele é bem rústico, né? Ele é uriducine, mas ele é nativo, é coisa do índio, né? É. O biodigestor que você falou que tem, cadê? Ah, é a fossa lá em cima, né? Dá pra mostrar? Dá. Ah, esse é o engazeiro, né? Esse aqui é o engaço. A fossa, o que que eu vou... É o que que eu falei que ela, sei lá... Eu quero fazer agora... A saída. Eu vou fumar os bambus gigantes. Porque eu não quero comprar o cano PVC. Porque no cano já tem a química também. Você não quer o prástico. Não quero o prástico. Então eu vou pegar os bambus gigantes, vou rachar ele, tirar os nó para a água correr. E na tampa de cima eu vou fazer os buracos. Aí eu vou lá no mateque, esse chaxinho aqui, tem que se lembra no mar. Vou fazer a camada, bata a água vir por ele. E por cima eu vou pôr em a terra compostagem. E vou estancar uma tampa aqui. Aí a água que eu tenho lá, vou soltar. Daí da fossa, eu vou fazer um furo. Que a fossa lá é assim. Do vaso, vem na caixa. Dentro dessa caixa tem uma sobrecaixa, que cai a massa. E tem os buracos. Então, aí a gente põe esses links que fazem descomposição na massa lá. O líquen. É. Faz descomposição na massa, com a água eles diluito na água e a água sai na lateral. Aí as quatro pés de banana que tem, que é a biodigestora que faz o funcionamento do bombeamento. Que ela suga aqueles nutrientes com a água. À noite as liberam os gás carbonos, que vai junto. Aí voltando no fótese 5, que as plantas recebem no sereno da noite e volta tudo para as plantas. Tem tudo a ver a fossa com as plantas. Que ela devolve para receber o fótese 5. Então o seu biodigestor é isso aí então? É. Eu pensei que você fazia um biodigestor para produzir gás. Não, 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 não. Não é? Da fossa que é os nutrientes que dê a fertilização. E eu posso fazer ela soltar no solo, que ela é que nem destilatinga. Esses líquidos não agridam a meio ambiente. Mas só que eu quero pegar esses líquidos e fazer um esquema lá para mim fazer essa fertilização que eu estou querendo fazer Que é o hidrológico que eu estou querendo Você quer aproveitar a sua água que você joga fora normalmente Que ela já está diluída Para conduzir através do bambu para irrigar Fazer a irrigação que é a rúcula e o agrião que eu estou querendo plantar Você quer plantar rúcula e agrião Nesse esquema Essa é a ideia minha Vou fazer um teste em uma linha Funcionou? Aí eu vou ver quanto cabe Vai fazer mais Se cabe sendo eu tenho por baixo e tenho por cima Aí quando é na jaca que chove muito Isso aqui eu tenho que parar Aí para isso Aí já chegou a dar uma enchente aqui Que é a nossa mãe Subiu Estava mais ou menos com valores aqui mais fechados Porque a primeiro plantio estava muito descansada a fertilização da matéria orgânica Então pôs isso aqui de alface, brócolis, repolho Mas deu uma enchentona Foi lá em cima Aí de lá foi Perdeu Aí vim com a água por aqui Salvar a bomba Ah, para retirar a bomba Segurando por cima da água Tirei ela Pus na ponta do morão E voltei Aí eu vi que a água estava abaixando Só que ela abaixou Falei, beleza Daqui a pouco ela voltou subindo de novo Daí é isso aí que estragou Mas também encheu de barro Já aproveitou, né? É, num lado ela complicou Mas já deixou a matéria orgânica para mim Então já vai indo para três anos Não deu mais problema Então ela falou Ah, ele não ficou triste E agora vão contribuir Então agora quando choca passa uma coisinha de nada O pessoal vai dar inundar Geado pega todo mundo Estou quietinho aqui Então reconheceu o meu trabalho A natureza Eu falo que tem alguém vindo A natureza é assim Alguém está te olhando Esse é o trabalho O pessoal vem aqui Aqui é um alinhamento legal, né? Porque aqui a gente trabalha com o espírito do bem, né? Legal Você aí é esposa, né? É, a gente não trabalha com mal intenção Então tudo favorece Isso é o importante do trabalho Eu levanto cedo, ó Eu acordo Eu deito seis e meia e sete horas Porque mexe muito durante o dia Então eu estou na frente da visão Agora é seis e meia e sete horas Já começo Já vou dormir Mas meia noite, uma hora Já estou acordado Só assuntando O som que tem Sabe da natureza É grilo Você vê, parece que tem uns chiados, né? Aí quando é umas três e meia Assim mais ou menos Eu levanto Vou no bares, cobro dentro Vou fazer o café Eu sento na mesa, ó Eu ligo o radinho, né? Que tem? Que pega O que você escuta? Que é aquela rádio cercaneja lá Que é de Como é que é o nome? Rádio à viva À viva Aí fica escutando as músicas E fica só assuntando Aí você respira umas três vezes Como você vai fazer um exame cardiológico, né? Você tem que respirar Nossa, você sai leve Acabar o dia inteiro Sem preocupação Não tem aquele sentimento Com as friagens, né? Fica pensando Então isso aqui é muito bom Tem pessoa Se ele ficar sem ocupar Ele começa a pensar Numa continha de dez reais Ele começa a pensar muito Não pode Não pode ser assim Então não pode Pensar no lado Da parte financeira Esquece Trabalha 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 Porque você vai vencendo tudo Olha lá o tomatinho Junto com a mora Sai dois saquinhos dali Mas é dez reais Que vem da feira Então eu levo variedade Então eu não volto com só Porque tem opção Deve mais cinco Dambari Vendeu? Semana que vem aumenta dois Aumenta mais dois Ah, tá voltando cinco Diminui cinco Então você tem que pegar o entendimento Eu falo pra você Vai dezão e cinquenta aí Mas eu já vou ter que aumentar Pra trezentos Porque agora Estão consumindo mais Daqui pra frente Consumar Mandioca Batata doce Pro somente Ô Valdir Se alguém quiser entrar Em contato com você Pode divulgar o seu telefone? Pode Você quer falar aqui o número? É 996-45-3018 Aqui pega o sinal de celular? Pega Isso aqui é pra outro lado Depois eu gosto do simplinho Assim que ele pega em qualquer lugar É o mais simples, né? É isso aqui Porque o outro lá É a mulher que mexe Esse aqui é de zap lá Você não manja Ah, não Então tá bom É isso que eu gosto Ô Valdir Eu acho que a nossa entrevista Tá boa Beleza Talvez a gente volta outro dia Se você quiser conversar comigo Sim, pode Se quiser trazer alguém Que queira Aprender Você vai voltar Aqui você vai ver Coisas diferentes Não vai ser sempre igual Não vai ser sempre igual Você já vai ver Até o esquema do bambu Que é numa semana Eu já resolvo Tem época que vem pessoa aqui Que já foi tudo Mas já tá vindo trabalhando De lá pra cá de novo Que aqui vai indo assim Eu vou assim Já tô ali Daqui a pouco aqui Eu vou finalizando aqui Eu fico só cuidando mais do melão E da banana Aí eu vou cuidando pra lá Daqui a pouco eu volto aqui de novo Mas aqui a intenção minha É fazer isso É cercado e alambrado Daí eu quero fazer uns negócios aqui Tudo com vaso Eu tenho uns vasos lá Eu vou encher assim de vaso Pra esses corredores Por que vaso? Porque daí eu começo a plantar As coisas no vaso Alface produz no vaso Tomato produz no vaso Essas Mas por que? Você controla melhor a umidade? Que daí eu tenho mais É que tem uns espaços que tá perdido Ah, tem espaço que tá perdido Tá Entendeu? Eu tenho que fazer o quê? Como é a área minha assim Então eu tenho que aproveitar mais ela Tá É o aproveitamento melhor da área É Daí se conseguir fazer tudo aqui Eu não preciso ficar pulando Aí pras outras portas Tá E aquele bastão que tem ali atrás Aquele lírio É seu também? Não é Ali já é do rio De outro já Não é não O meu é do riozinho pra cá Então tá bom Aqui ali a água Você viu a água? Pega aqui? Não Quantidade de água? É É ela que rega Então ela já é limpida Pega ali ó Então até a minha água lá Pode até beber Eu sei que aqui pra cima Não tem nada de errado Conheço tudo É isso é importante Chegou uma época aí Que faltou água Eu bombeei daqui lá pra cima Beber Só acompanhei Eu coloquei aquele cloro Só pra dar uma Sei, irmão Não Porque você não sabe Nem a água Sabendo Ok Eu quero fazer uma análise Dessa água aí Ô Valdir Não sei se a Soraya já se apresentou Pra você Vocês já se conhecem? Eu queria deixar vocês Conversarem um pouquinho Porque eu sei que você Deve ter trabalho Não, eu tô tranquilo Aí eu vou filmando Vocês aí Trabalhando Se você quiser mostrar Sua casa também Pra parecer Se quiser mostrar Aí ó Aqui ó Ferramenta que eu uso Na hora aqui ó A enxada A vanga A vanga Só que eu vou fazer poda Esse é os três aqui Daqui uns dias Eu vou trocada Eu vou começar a guardar eles Tipo um museuzinho Só que comecei por isso aqui Isso aqui Nossa mãe Essa vanga é velha Esse aqui é o arado meu É do tempo do seu pai Não é esse aí? É do pai Enxado Enxado também é do pai? Uma enxada boa É essa então Meu pai ó Ele morava na casa Ele tinha uma casinha Eu abdia um pedacinho Fiz uma casinha Daí ele aposentou Aí foi embora pra cidade O meu irmão mora em Taubaté Ah vou lá Acabar o papai Vendeu a casinha Eu vou lá Ver se ele arrumou um dinheiro Ele vai então Mas ele não tinha dado as coisas pra mim Foi lá Acabou que o meu irmão Botou com um enxadão Nas costas Porque ele comprou um terreno Daí ele ia fazer a casa E veio ver se o pai armava um troco O pai falou Leva um enxadão Pra você abrir o liceiro da sua casa Que legal Levou um enxadãozão Põe no ônibus E foi Tá vendo bichão É assim que funciona Ele falou Rapaz Daí como é que tá tudo Ah vou dar um machado Você que você sempre vive Emprestando meu machado aqui Então essas ferramentinhas Eu vou levar pra você E esse cabo aí É cabo de comprado né Esse cabo não é cabo do manto Não Aqui ó Mas resistente Tem que ter uma argola Pode ver que ele vai Eu vou cortando aqui E fazendo a cunha dele aqui Ah você vai cortando Pra fazer a cunha É Já dá pra tirar a mão um pedaço Porque ele sempre quebra aqui Só Quebra é Quebra aí eu aproveito Uma pederrinha Até mesmo dar uns Mas esse é o que? Eucalipto esse cabo? Eu acho que é ipia né Tá com um card de ipia Pesado pra caramba É É que ele é cabo comprado Torneado né É O calipto ele solta Não tá firme É O rapaz quebrou o cabo O rapaz é comprado Que vem com esse aqui Esse aqui é polho Mas você não tem cavadeira? Aquela de duas assim? Não tenho Que aqui eu quase não uso cavadeira Quase não usa? Pra fazer buraco É porque aqui é molhado né Ah é Eu tenho uma cavadeira Uma cavadeirinha chata De uma folha De uma folha só É pra fazer círculo É eu vejo o pessoal usando Essa de uma folha só Tem também que é um azar Mas é isso É pra fazer círculo Que aliás não usa a hoof Que aliás não usa a hoof Tchau, tchau Tchau, tchau